Eu tenho absoluta certeza que tu segue pessoas todos os dias no Instagram, mas tu não ganha nenhum centavo por isso. E se eu te disser que chegou no Brasil uma nova ferramenta que tu ativa no teu celular e você segue pessoas no Instagram todos os dias e você ganha pics todos os dias por fazer isso. Cara, você quer fazer parte do grupo de pessoas que ganha dinheiro dessa forma aqui ó, todos os dias simplesmente seguindo pessoas no Instagram? Eu deixei pra você um link aqui abaixo na descrição e também no comentário fixado pra você conhecer essa videoaula que não vai ficar muito tempo no ar. Então não perca a oportunidade, assista ela agora pra você entender o que é preciso fazer pra ativar essa ferramenta no teu celular agora e começar a ganhar dinheiro ainda hoje seguindo pessoas no Instagram. Não perca tempo, essa videoaula não vai ficar por muito tempo no ar, beleza? Então se eu fosse você, aproveitava a oportunidade que está batendo na sua porta. Clique agora. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um novo aplicativo que está na Play Store pra tu ganhar dinheiro enquanto você assiste vídeos. Mas ó, relaxa, esse aplicativo tu não precisa pagar nada, literalmente. Logicamente eu vou te apresentar durante o vídeo um outro aplicativo que tu vai potencializar a forma de ganhar dinheiro assistindo vídeos, porém é pago. Mas esse que eu vou te apresentar no vídeo não precisa pagar. Fica tranquilo que eu vou te mostrar agora como você acessa o link pra se cadastrar nesse aplicativo e baixar pro teu Android aí agora. Então foca aqui. Mas antes de eu te mostrar o link de cadastro, qual é o aplicativo pra tu ganhar dinheiro assistindo vídeos, faz o seguinte. Caso você não seja inscrito aqui no canal, cara, desce aqui embaixo, tem um botão vermelho e se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. A tua inscrição pra mim é muito importante, eu conto com a tua ajuda nesse sentido e não custa nada pra você, mas pra mim tem um valor enorme a tua inscrição, o teu like, o teu compartilhamento. Fechou? Então agora vem pra tela do meu celular que eu vou te mostrar como pega o link e qual é o aplicativo que eu trouxe pra você hoje. Vem comigo. Galera, o aplicativo é esse que você está vendo na tela, você pode ver que ele tá na Google Play, ele é o Cash Tube, beleza? Beleza? Tu baixa ele pro teu Android aí, ó, a pontuação do aplicativo é 3.4, aqui tem vários depoimentos de usuários do aplicativo, eu tenho vários comentários mesmo, tá bom? Então é um aplicativo que é grátis, você não precisa pagar e ele basicamente vai te dar dinheiro enquanto você assiste vídeos. Agora eu baixei esse aplicativo já no meu celular, de cara eu já ganho 8 mil moedas, beleza? Simplesmente por me cadastrar nesse aplicativo. Aqui agora eu posso fechar e aí eu vou acessar aqui o aplicativo, galera. Aqui tu pode escolher se cadastrar através de uma conta do Gmail ou do Facebook, eu geralmente gosto mais de me cadastrar pelo Facebook. E assim que eu me cadastro ele já mostra aqui galera, ó, que eu recebi 8 mil moedas, ok? Aí ele pede se eu quero sacar essas moedas ou não, aí eu vou fechar aqui e depois eu mostro pra vocês isso. Ó, recompensas extras de cash de check-in, né? Durante 30 dias, ó, por exemplo, 5 mil moedas, 50 mil moedas galera, ó, ele mostra aqui o que você precisa fazer. Ou seja, é um incentivo do aplicativo pra você poder fazer check-in diário. Ou seja, pra você acessar ele diariamente, entendeu? Assim como o Kawai, o TikTok faz, né? Aí você faz o check-in pra você ganhar. Por exemplo, fez o check-in hoje pra obter 98 moedas. Fez o check-in, fechou. Fez o check-in, 98 moedas adquiridas. Agora você quer dobrar isso aí e olha só que detalhe. Você recebe em euros e você recebe também em dólares, tá bom? Se você clicar aqui, ó, ele vai te mostrar muito provavelmente um anúncio. E é o que eu falei mesmo, tá vendo? É um anúncio. Então, por quê? Ó, 24 segundos pra finalizar. Então, por que que é importante quanto mais anúncio tu assiste, mais dinheiro tu ganha? Isso aqui é apenas um dos bônus desse aplicativo, tá galera? Então, quanto mais anúncio tu assiste, mais tu ganha. Por quê? Porque o YouTube, o Google, melhor dizendo, ele está pagando pra esse aplicativo veicular anúncios aqui dentro. E quando ele faz isso, o aplicativo ganha. E quando você assiste, o aplicativo reparte esse lucro com você. Pronto, já assisti. Eu ganhei ali mais 98 moedas. Vou fechar aqui agora. E olha aqui, galera. Aqui são as regras, né? O check-in de hoje, beleza. O segundo dia eu vou ganhar 168 moedas. No terceiro dia eu vou ganhar um presente de até mil moedas. E essas moedas você pode converter ela em real. Eu já vou te mostrar a opção de saque aqui, ó. E olha que interessante. Durante 30 dias você vai ganhar dinheiro por simplesmente fazer o check-in. É uma das formas de ganho desse aplicativo. Vou voltar aqui. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Você tá vendo essas moedinhas espalhadas aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai clicar nelas. Por exemplo, quer a moeda de 96? Clique em cima dela. Ele já te mostrou que você ganhou. Aí pra você dobrar, obter duas vezes mais recompensas, você assiste mais um anúncio. E você pode ver que o aplicativo paga mesmo, galera. Sabe por quê? Porque ele tem renda realista. Ó, por exemplo, aqui está passando um anúncio de um banco digital. Entendeu? E esse banco realmente é um banco que paga também. Então, ele tá pagando por Google e o Google tá pagando por aplicativo. Já ganhei minhas moedas. Vou fechar aqui. Você pode observar lá em cima. Eu estou com 8.388 moedas, galera. E aí, à medida que eu quero ganhar, eu vou só clicando em cima das moedas e assim por diante. E aqui, galera, os vídeos que eu falei pra vocês no início desse vídeo aqui, é você basicamente. Você tá vendo aqui, ó. Tem uma câmerazinha de vídeo, ó. Embaixo de cada moeda. Ou seja, cada vídeo que você vai assistir aqui são anúncios. São os anúncios que vai ser veiculado em vídeo ou em imagem ou em vídeo e assim por diante. Aqui mostra pra você as recomendações do aplicativo pra você. Aqui mostra um baúzinho de um presente. Aqui mostra que você pode pegar os 18 mil moedas. Ó, quais são as tendências? Aqui mostra pra você. Aqui mostra, por exemplo, músicas ao invés de você assistir vídeos. Aqui mostra jogos, entendeu? Filmes e assim por diante. Recompensas. Ó, você pode abrir o baú. O check-in de hoje eu já fiz. Notificações permitidas. Mais de 200 moedas. Se vamos ver o que aparece pra mim aqui. Muito provavelmente é um anúncio. Olha, ele tá me oferecendo 200 moedas pra mim assistir esse anúncio. Eu vou pegar. Ó, galera. É um pouquinho chato, de fato. Concordo com você ficar assistindo esses anúncios. Porém, é o que vai colocar dinheiro no teu bolso. Os anúncios, os vídeos que você assiste no YouTube, às vezes você demora 10 minutos pra assistir um vídeo. E só por assistir você não ganha nada. E aqui só por assistir você ganha moedas. Que essas moedas se convertem em real. Aqui você pode abrir a roleta. Aqui você pode abrir, por exemplo, esse saco de dinheiro. E aqui tem a opção de sacar, ó. 8.788 moedas que eu já tenho disponível. Um exemplo. Vou clicar em sacar. E aqui ele já me mostra, galera, a regra pra saque. E aqui, galera, eu cliquei em mais uma tarefa aqui. Ele pediu pra mim pegar essas moedas, ó. Eu posso rodar a roleta. Como que eu cheguei aqui? Já vou mostrar pra você, ó. Três sorteios restantes que eu tenho. Por exemplo, vou rodar a roleta. Vamos ver o que vai aparecer pra mim. Apareceu aqui 10 moedas desse sorteio. Se eu quiser continuar no sorteio, eu assisto um anúncio. Mas eu não quero. Ó, e ele deduziu pra mim das moedas ali, ó. Vou realizar mais um sorteio pra ver. Rodar mais uma vez a roleta pra ver o que eu ganho. Ganhei mais 18 moedas. Pra continuar, ele pede pra mim assistir o anúncio. Eu não quero. Vamos voltar. E pra mim chegar lá, eu cliquei aqui, ó. Recompensas. E eu cliquei em cima da roleta. Se eu clicar em cima do saco de dinheiro, aparece novamente a roleta. E aí eu vou rodando a roleta até eu ganhar alguma coisa de prêmio ali. Basicamente é isso, galera. E pra sacar, você clica aqui em cima e informa a sua conta bancária, né? Ou a conta PayPal, o que eles informarem pra você aqui. Tá bom? Aqui mostra as regras, tá bom? A quantidade de moedas que você tem. E o botão de saco. É só você ler essas informações. Agora eu vou te mostrar como que você pega o link de cadastro, né? Sempre, sempre mesmo. Eu vou, embora esteja lá na Play Store, eu vou deixar o link direto aqui pra você no segundo link abaixo do vídeo. Acesse o app mostrado no vídeo. Clicou aqui, você é direcionado para essa página do blog. Você vai rolar ela pra cima até o final. Presta muita atenção pra você não vir no comentário e dizer que não achou o link. Ó, você vai rolar até o final, tá? E aí aqui vai ter os botões que vai direcionar você diretamente para a Play Store. Clique aqui e acerte. Acesse o app mostrado no vídeo.